Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. No vídeo de hoje, bora relembrar o dia em que o saudoso Sócrates, um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro, teve uma inusitada passagem pela décima divisão da Inglaterra. Confere só! Sócrates brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira dispensa maiores apresentações, afinal, estamos falando de um dos maiores jogadores que o Brasil já produziu. Gênio dentro e fora de campo, ele foi figura marcante em diversos episódios importantes do nosso país, e por isso é até hoje um dos nomes mais respeitados do futebol brasileiro e mundial. Entretanto, durante os seus 57 anos de vida, Sócrates também acumulou no futebol algumas histórias curiosas e até pouco conhecidas pela grande maioria, e uma delas foi uma passagem meteórica como jogador pela décima divisão inglesa. O ano era de 2004. No alto dos seus 50 anos, Sócrates já estava aposentado dos gramados há um bom tempo, para ser mais preciso, o seu último jogo oficial havia acontecido em 1989, com a camisa do Botafogo de Ribeirão Preto, seu clube de formação. Ou seja, ele já estava parado há 15 anos, e durante esse período até tinha tentado uma carreira como treinador. Porém, mesmo assim, em novembro daquele ano de 2004, Sócrates resolveu aceitar o convite do empresário inglês Simon Clifford para jogar no modesto Garfond Town, um time que na época disputava a Liga com Dados do Norte, uma competição semiprofissional, equivalente à décima divisão inglesa. Bem longe de sua forma física ideal, o doutor desembarcou na Inglaterra a princípio para fazer uma série de palestras na Brazilian Soccer Schools, uma escola de futebol que pertencia justamente a Simon Clifford. Mas, no final das contas, acabou sendo convencido pelo próprio empresário a entrar em campo. Na época, Simon até chegou a afirmar que a contratação de Sócrates fazia parte de um plano de marketing do Garfond Town, que tinha como objetivo atrair patrocinadores e assim conseguir uma vaga na Premier League até 2028. Um plano pra lá de audacioso. Bom, foi diante desse cenário que no dia 20 de novembro, o craque brasileiro foi ao gramado do minúsculo Whitley Park, em Garford. Na oportunidade, ele foi recebido por mais de 3 mil torcedores para um jogo contra o Tadcaster. Inicialmente colocado no banco de reservas, Sócrates entrou em campo aos 35 minutos do segundo tempo, quando o placar já estava 2 a 2. Sem ritmo de jogo, pouco pôde fazer para alterar o placar. O máximo que conseguiu foi dar um chute desajeitado um pouco antes do apito final. Apesar da enorme repercussão do seu retorno aos gramados, Sócrates ficou apenas 10 dias na Inglaterra e logo retornou ao Brasil. Para a imprensa inglesa, Simon Clifford disse que a dispensa partiu do próprio Garfond Town, já que nos vestiários, o brasileiro estava exagerando no consumo de bebidas alcoólicas e cigarro. O empresário também chegou a afirmar que clube-jogador tinham assinado um contrato válido por um mês, mas essa informação foi logo desmentida pelo próprio Sócrates. Enfim, independente do resultado final dessa contratação, o fato de ter contado com um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro é até hoje motivo de orgulho para esse pequeno clube inglês. Infelizmente, sete anos depois dessa aventura, Sócrates faleceu aos 57 anos. Já o Garfond Town segue bem longe do sonho de chegar à Premier League. Já sem Simon Clifford no comando, eles continuam jogando a liga com dados do Norte. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e não se esqueçam, se ainda não são inscritos, por favor, se inscrevam no Gol de Canela. Até mais!